2024 já começou faz algum tempo e alguns dos jogos aguardados desse ano já foram lançados Mas existem outros que a gente ainda tá aguardando ansiosamente pra ser lançados E meio que esse é o foco do vídeo de hoje, os jogos mais aguardados de 2024 Eu sou o Leo e sejam bem-vindos ao Geração Nerd, então bora lá Em primeiro lugar, Final Fantasy VII Rebirth Esse é uma sequência direta ao jogo de Final Fantasy VII Remake feito lá em 2020 E o segundo de uma trilogia planejada de jogos que vão adaptar a Final Fantasy VII de 1997 Ele retorna a história de Claude e seus companheiros a partir do ponto que o Remake de 2020 deixou Depois de fugir da cidade de Midgar, o grupo viaja pelo mundo para parar o vilão Sephiroth Como acontece com seu antecessor, a jogabilidade combinará ação em tempo real com elementos estratégicos e de roleplay O lançamento dele está marcado para 29 de fevereiro de 2024, que é o PSC A data tá perto, então já vai preparando o bolso Rise of the Ronin Desenvolvido pela Teen Ninja, esse jogo está planejado para ser lançado no PS5 no dia 22 de março Rise of the Ronin se passa na era Edo, no final do século XIX Durante Bakumatsu, os anos finais do período Edo O jogo retrata a guerra Boshin, que é o Shogunato Tokugawa e várias facções anti-shogunato decorrentes com a influência ocidental após a abertura forçada do Japão Após o período Sakoko, de acordo com o presidente da Teen Ninja, Fumihiko e Asuda, eles queriam criar um jogo que retratasse o Japão em seus tempos mais sombrios Citando o período Bakumatsu como uma era da qual os videogames evitariam O combate apresenta uma grande variedade de armas comuns durante a guerra Boshin, como katanas e diversas armas de fogo da guerra Boshin Mas sendo honesto, o que eu mais estou curioso sobre esse jogo é como eles vão tratar a história desse jogo Já que é algo que os jogos evitariam, no caso a grande desenvolvedora sempre evitaram Então eu realmente quero mais saber da história do que realmente como funciona a gameplay Já que a gente já viu isso em vários outros jogos Em terceiro lugar, Hades 2 O acesso antecipado do game está confirmado somente para o PC E o jogo vai manter os elementos de roguelike que ele tinha no primeiro Então a gameplay não vai mudar comparado ao primeiro Mas com uma nova protagonista chamada Melinoi, irmã dos agrios do primeiro jogo O enredo de Hades 2 se passa algum tempo após o primeiro jogo Apesar de ser uma sequência direta, a produtora afirma que sua história será independente Você não vai precisar se preocupar O título também será focado em Melinoi, a princesa do submundo, e irmã de Zagreus Um conflito começa quando Cronos, o titã do tempo, escapa da sua prisão nas profundezas Captura seu filho Hades e começa uma guerra contra todos os deuses do Olimpo Melinoi se propõe a resgatar seu pai e lutar contra o titã com a ajuda de Hecate, deusa da bruxaria e o assílio de outros deuses como Zeus, Apolo, Moro, Nêmesis e entre outros Está previsto para o segundo semestre de 2024 O quarto jogo dessa lista é Alone in the Dark Ele é do estilo terror e sobrevivência desenvolvido pela PIS Interactive e publicado pela THQ Nordic E o título já está com pré-venda na PS Store No remake de Alone in the Dark os jogadores poderão jogar com Edward e Emily para descobrirem Respostas na Mansão do Derseto em diferentes perspectivas Isso inclui cinemáticas em níveis diferentes com os caminhos se complementando Alone in the Dark irá se passar na região sul dos Estados Unidos em 1920 Após o tio de Emily Hartwood desaparecer ela e Edward Cambry vão procurá-lo na Mansão do Derseto que esconde o segredo Lá a dupla precisará lidar com pessoas estranhas, pesadelos e monstros Enquanto precisam lidar com uma conspiração maligna e precisam ter cuidado com a realidade Mistério e loucura se misturando, confundindo o que é ilusão e realidade Está previsto para 20 de março nas plataformas do PS5, Xbox Series, XS e PC Mas vale ressaltar que o jogo já tem um grande problema com o adiamento Então assim, eu não vou garantir nada Mas essa é a data que eles soltaram por último até agora Em quarto lugar, Princess Peach Showtime Desenvolvido e publicado pela Nintendo, dessa vez acompanharemos a Princesa Peach Em uma aventura para salvar o teatro esplendor da malvada Ruby e da trupe Uva Parsas Que prepararam um palco para uma tragédia inesquecível Nele poderemos usar o poder das transformações e das habilidades sensacionais que mudam nossa gameplay O jogo está previsto para 22 de março para o Switch Você já pode reservar ele por R$ 299 no site da Nintendo Um RPG de ação e fantasia urbana da Royal Versa A mesma produtora de Genshin Impact e Honkai Star Rail Então assim, tem nome por trás do jogo já Na história do jogo, a civilização contemporânea foi destruída por um desastre sobrenatural A última civilização urbana que sobreviveu ao apocalipse Conseguiu prosperar ao adquirir uma tecnologia que está em recursos valiosos Previsto para algum momento de 2024 PC e mobile Bom, ainda faltam muitos jogos para lançar em 2024 E nessa lista eu só falei alguns desses jogos Então se você curtiu, já é, não esquece de deixar seu like e comentário Para me trazer uma possível parte 2 Falando de mais jogos que ainda estão para lançar esse ano E também dê uma olhada nos outros vídeos do canal Se você gostou, eu vou ficando por aqui É isso aí, falou e fui, tchau! A corral region A resort town of Costa del Sol adorns its northern shore While the gold saucer stands as a gilded oasis above the Dust Bowl far to the south E aí, falou e foi, tchau! E aí, falou e foi, tchau!